E o Medi era um cara que, pô, um dia eu cheguei na academia do Medi, fui lá fazer uma, ô sensei, ô, filho do Mário e tal, ele olhou para mim e falou, tá com o pé limpo? Eu falei, tô, sensei, então passa o pé no pano, cara, o pano ficou preto, né? Tô falando que não tá com o pé limpo, agora pode entrar na academia. Linha dura, né? Cara, uma vez eu vi, ó, o sensei Medi, tava toda a seleção brasileira de judô treinando, Aurélio Miguel, o irmão do Aurélio, aí ele chegou pro Carlão, o irmão do Aurélio falou, faz um ultimato aí pra eu ver. O Carlão foi, fez, eu falei, nossa, que eu te mata bonito. O Medi foi, bau, dele um tapa na cara, não sabem fazer, eu te mata, seleção brasileira, vagabundo, vai cortar o cabelo antes. Era assim, cara. Era outro universo, né? É, aprender judô não era pra Nutella, não, era pra, tinha que ser, era linha dura. Tá aí, tá aí, tá explicado por que o cara faz a transição dessa pra luta olímpica, ela é fácil, porque tinha muito treino, né? Era muito severo o negócio antigamente, não era pra qualquer um, né? Então, uma das histórias é, uma vez eu fui num acampamento lá em Bastos, você já deve ter ouvido falar do seu cabo, macaqueba. tinha 15 anos eu tinha um cabelo tigela assim eu adorava meu cabelo era o máximo cheguei lá pra treinar, todo folgado filho de sensei o Fábio já tá até rindo que ele já deve saber o resultado primeiro dia ele olhou pra mim e falou você veio aqui pra aprender educação judô bom você tem lá na sua casa olhando pra cara dele tá bom trouxe um japonesinho um metro e vinte sensei que aquecimento faz faz 150 polichinelos e 100 flexões de braço cara eu nunca fiz mais de 20 flexões de braço porque eu era folgado, filho de professor fiz lá os polichinelos aí paguei minhas 20 flexões botei o joelho no chão, fui arrumar o cabelo eu só escutei assim cara veio um chinai aquele bambuzão nas minhas costas ai começou a dar bambuzão nas minhas costas vai preguiçoso vai cara mas chorava chorava ô Fernando hoje se acontece um negócio desse acho que vai pô dá até polícia né cara você sabe que eu dou aula com chinai na mão aqui né mas ô Fernando deixa eu te perguntar cara o pessoal sabe que é um chinai? pô acho que nem sabe mais não sabe não sabe não sabe cara meus alunos tem pô cara chinai pra quem não sabe é aquela espada de bambu japonesa espada de bambu é pra praticar kendo e tal né isso e faz um barulho que o barulho dói mais do que é uma dor moral é uma dor moral né pá aquela dor na alma agora ô Fernando uma coisa também que eu tenho muita curiosidade cara é como que vocês que foram formados né é eu conheço esse judô aí que você tá falando né que era um judô realmente muito severo e a do Ogawa era o mais severo e ainda você foi pro Macaqueba que era pô era praticamente né não tinha nem não tem como descrever né como que você se sentiu quando você começou a conviver no mundo do jiu-jitsu que a gente sabe né que infelizmente tá longe de ser uma disciplina né não é nada é outro universo né como que você como que você absorveu isso fala pô eu sofri a vida inteira e agora é assim pô tudo bom então parecia que eu tava na praia né eu cheguei então eu não tava tanto de jiu-jitsu eu tava na praia ninguém cumprimentava e aí chegava lá eu falava ué mas não tem aquecimento a aula não tem começo meio e fim e aí né eu acho que na academia do Marcelo eu consegui implantar isso que aí as pessoas começaram a cumprimentar né fazer o rei aí as pessoas passavam a respeitar mais o Marcelo eu eu dava o aquecimento aí o Marcelo entrava quando ele ia dar aula né claro ele dava posição e aí o rola e aí terminava a aula cumprimentava todo mundo ia embora e o Marcelo começou a fazer isso dentro do jiu-jitsu né com adaptação do judô é eu acho que provavelmente o Marcelo vinha de um de um sistema que é que nem você falou totalmente relaxado assim né no sentido não tinha nenhuma formalidade né não tinha formalidade né era completamente é mas era muito mais livre né vamos dizer assim mas eu acho que o mínimo né o mínimo que nem você falou aí eu acho que faz bem pro jiu-jitsu né com certeza né não cara é a arte marcial né é a disciplina é o respeito é você aprender a respeitar as pessoas na rua né você viver a arte marcial eu acho que tem que te dar esse senso de comunidade de você respeitar de você dar seta pra virar esquerda dar seta pra virar direita parar no sinal de pare então a arte marcial tem que te dar isso jita ki oei do judô né exatamente fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL